daquilo que eu tinha aprendido e que me tinham ensinado, que me sentia muito desamparada. E então está aqui também um bocadinho dessa crítica, dessa revolta, se fizerem, e dessa angústia. E adorado. Na adolescência há sempre experiências que as pessoas têm, mas mais positivas, outras menos. E não é fácil a vida de um adolescente, mas há quase que toda a gente que está aqui passou por isso. Portanto, toda a gente sabe que não é fácil ainda. Alguns não. Portanto, o livro está lá dentro. Não sei se alguém na adolescência tem perguntas que me querem fazer. Está a voltar. Perguntar. Perguntar. Então, eu vou vos ler só um pequeno parágrafo sobre a maneira como eu encaro, neste caso, a religião. Deste, foi escrito em Lisboa, Campo de Orique, dia 23 de outubro de 1999. E diz, somos seres artificiosos, escrutidos, pendurados em corpos de ossos sem nexos. Qual é o século? Eu não quero, de forma alguma, ofender a uma instituição. Não é esse o objetivo. Mas, por isso que o livro se chama Adolescer, que é a crescência e crescimento, ou crescer. E neste caso, o que eu estou a dizer aqui é, às vezes, as coisas que estão montadas à volta de certas instituições, são um bocadinho sem sentido, porque o que faz mais sentido é a essência dessa instituição. E é isso que realmente é importante. Foi isso que eu depois percebi. E, entretanto, deixo-vos mais um bocadinho de outro tema, que tem a ver mais com... Eu sou... Fica lá, aqui. Fica lá, aí. Beijo-me e revejo. E sou linda e sou feia. Sou homem e sou mulher, sou... Sou uma só contradição, porque sou eu. Porque sou plural. Hei de ser sempre mulheres. Recuso-me a ser só um, porque não sei como ser. Além da... Desta dualidade, a multiplicidade que há na adolescência de nós não sabermos bem da que é que somos, afinal, acaba por chegar uma conclusão. Nós não temos que ser só homem. Nós somos vários. Nós somos moitos. Nós temos muitos erros. Porque não. Porque é que eu tenho que ser só? Eu sei quem é o que eu sou. Nós chegamos a um certo ponto, que é o que nos descobri. Não é? Mas nós somos muitos. Não temos apenas um homem. Somos uma base branca, como uma paleta que depois chege de cores, de nuances, de muitas tonalidades. Nós enxergamos de palavras, frases, pensamentos. Por isso é impossível ser singular. A palavra é plural. Entretanto, isto é como um diário. Cada texto tem uma data, uma hora e um falo específico de onde eu estava quando escrevi. E o menino, vou gostar de mais um, para os homens. É o que está nos contratado. E as ficas dizem boa em 2000. Vamos dar-me comigo, princesa. Menino Nina. Menina brilhante. E as anandas desengonçadas, pedido no leitor pesado. E o corpo dói, não, eu fico cansado sem fim. Mas, por isso, o corpo dói, o corps, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo, E o corpo, o corpo, o corpo, o corpo. Melágima e o silêncio, afogada no meio dos pijolos vermelhos e inundados de suor. Cabelos compridos, negros, massivos, sedosos e brilhantes, com grato a colir ao solo. E os olhos profundos. Sabias tu do fumo, minha dama das camélias múltiplas. Portanto, com este texto que eu vos quero dizer ou que eu estou pretendendo transmitido, não é apenas a vivência de uma pessoa. porque infelizmente o flagelo de droga atinge muitas, muitas famílias atinge muitos adolescentes atinge muitos e se calhar ainda não são adolescentes e uns que até já deixaram de ser adolescentes portanto, nesta menina que está aqui que vendeu as suas tranças que é a metáfora, está personificado muita gente que infelizmente foi afetada e é essa que eu preciso de tratar e é por isso que eu no final deste texto digo fumo ao fumo não é possível, fecharam as portas do centro portanto por terem vindo algumas perguntas eu terei todo o gosto em responder, o livro está disponível lá dentro, ou então se quiserem ter sim, algum livro também estou a cá por isso portanto, eu quero agradecer obrigado obrigada obrigado não, porque ela já apresentou o livro por isso e nós estivemos lá e nós estivemos lá e o livro não a autoridade não pudeste a apresentação e tivemos já a conversar sobre isso não é possível? tá Eu não gosto de falar de público.